Olá, pessoal! Na aula de hoje, vou fazer esse chale bem bacana. Não é minha criação, mas eu gostei muito. Se você também gostou, deixa um joinha e se inscreva no canal. E dê um toque no sininho pra você receber as notificações que estarei postando. Pessoal, assista o vídeo até o final, que tem várias dicas pra vocês. Vamos lá conferir a lista de materiais para dar início à nossa peça. Pra fazer esse chale, você vai utilizar dois novelos do fio Classic Pool da Círculo, na cor 1718. Lembrando a vocês que do segundo novelo, eu utilizei bem pouco. Se você fizer o chale um pouquinho menor, um novelo é o suficiente. Agulha circular número 6, com 80 cm de comprimento. Agulha para a trança, agulha de tapeceiro e a tesoura. Eu vou iniciar esse chale pelo bico, da parte bem embaixo do bico. Eu vou colocar três pontinhos. Olha, dois, três. Aí, eu vou fazer... Duas carreiras em tricô. Então, vou até o final dos três pontinhos. Viro novamente. Mais uma carreira em tricô. Bem, aqui eu tenho duas carreiras prontas. A terceira carreira, nós vamos fazer um tricô, uma laçada pra tricô, um tricô, laço novamente, outro tricô. O meu avesso vai ser sempre tricô. Então, aqui eu já tenho cinco pontos. E na laçada, a gente vai trabalhar ela pra formar o buraquinho. Então, o tricô, o meu avesso, pego essa alça mais longa... E seguimos, olha, em tricô. Então, o lado avesso é só tricô, não vamos trabalhar em nada. Próxima carreira. Sempre um tricô. Laço a agulha. E sigo. Antes de fazer o último ponto, eu dou a laçada e um tricô. Agora, eu volto todo o tricô. Novamente, olha. Sempre faço o primeiro ponto. Laço a agulha, sempre pra tricô. E vamos tricô até o penúltimo ponto. Tendo um ponto pra finalizar, laço a agulha, um tricô. E assim eu sigo, ó, avesso, só tricô. Estou do lado direito e eu tenho nove pontos na agulha. Agora, a gente vai mudar um pouquinho. Então, eu vou fazer o tricô. Laço novamente e faço três pontos tricô. Olha, três. Agora, eu faço um ponto meia. Vamos fazer três tricô agora. Laço a agulha e finalizo a carreira. Viro o meu avesso, trabalho tudo em tricô. Tenho, olha, onze pontos na agulha. Vamos repetir. Um tricô. Laço a agulha. Agora, eu vou fazer um, dois, três pontos tricô. Três pontos meia. Um, dois, três. Agora, trago o fio à frente. Três tricôs. Um, dois, três. Laço a agulha. E finalizo com um tricô. Viro o meu trabalho. E volto tudo em tricô. Olha, treze pontos na agulha. E vamos repetir. Então, olha, sempre eu vou iniciar com o ponto de borda, que é um tricô. Laço a agulha. Três pontos tricô. Agora, eu faço, olha, cinco pontos meia. Um, dois, três, quatro, cinco. E finalizo também com três pontos tricô. Laço a agulha e um tricô pra finalizar a carreira. Viro o meu trabalho, volto tudo em tricô. Então, olha, estou do lado direito, novamente, e vamos repetir o processo. Tricô, laçada. Os três tricôs, continuo tudo meia. E os três últimos, tricô, laçada, tricô. Mas eu vou fazer essa carreira com vocês, olha. Um tricô, laço a agulha, três pontos tricô. Então, esses três pontos tricôs, será como se fosse uma borda, tá? Juntando com a laçada, pra formar esse efeito, olha, dos buraquinhos nessa lateral. Agora, eu faço, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos meia. Tenho aqui, olha, quatro pontos. Então, eu vou fazer os três tricôs. Um, dois, três. Laço a agulha e o ponto de borda aqui em tricô. Viro o avesso, tudo tricô. Voltei o avesso e eu estou aqui, olha, com 17 pontos na agulha. Então, nós vamos continuar aumentando da mesma maneira que estávamos fazendo. Faço o ponto de borda, laço três tricôs, o restante tudo em meia. E quando eu tiver quatro pontos pra finalizar a carreira, faço três tricôs, a laçada e um tricô. Volto tudo em tricô. Nós vamos repetir essa carreira até eu ficar com 23 pontos na agulha, tá? Então, vamos lá dar essa adiantada. Cheguei com 23 pontos na agulha. Agora, nós vamos continuar com os aumentos, mas nós vamos encaixar uma trança. Então, eu continuo fazendo o ponto tricô, laço a agulha pra tricô, faço um, dois pontos tricô. E aqui eu coloco o fio lá atrás e vou fazer um, pegar dois pontos juntos em meia, olha. Agora, nós vamos fazer a trança. Eu vou tirar três pontos, vou deixar atrás do meu trabalho e vou fazer três pontos meia. Dois, três. Agora, eu trabalho os três pontos que eu coloquei na agulha auxiliar. Um, dois, três. Finalizei a trança, eu vou dar uma laçada na agulha. Por que essa laçada? Porque aqui eu peguei dois pontos juntos. Se eu não colocar mais uma laçada, eu vou diminuir pontos, aí o nosso chale não vai abrir. Então, eu faço a laçada, faço somente um ponto meia, laço novamente. E vou fazer a outra trança. Agora, eu pego os três pontos e coloco a minha frente. Faço três pontos meia. Agora, eu trabalho os três da agulha auxiliar. Finalizando a trança, nós vamos fazer um mate simples. Então, eu tiro um ponto meia sem fazer, faço o próximo, passo ele por cima. É um mate. Faço dois pontos tricô. Laço a agulha. E faço o tricô. Viro o meu trabalho e volto tudo em tricô. Voltei o avesso, estou do lado direito novamente. Então, nós vamos continuar agora com as laçadas, que são os aumentos. Então, eu venho, olha, um tricô. Laço a agulha pra tricô. Porque eu tenho que fazer dois pontos tricô. Dois pontos juntos em meia. E vamos trabalhar os seis pontos que são da trança. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cheguei aqui, olha, no centro, onde eu tenho esse espaço. Então, aqui eu vou fazer a laçada pra meia. Faço três pontos meia. Laço novamente a agulha. E sigo seis pontos meia. Seis. Aqui eu faço o mate simples. Tiro um ponto sem fazer. Faço o próximo. Passo por cima. Trago o fio à frente. Dois pontos tricô. Laço a agulha e finalizo. Viro o meu trabalho. E volto tudo em tricô. Olha, quero mostrar pra vocês como está ficando o chale. Tá vendo? As tranças, uma vira pra esse lado e a outra pra esse lado. Mas, agora, nós vamos repetir essas carreiras. Mas, eu vou fazer mais uma pra vocês. Pra eu mostrar aqui, olha, quando eu vou cruzar a outra trança, tá? Então, vamos lá, olha. Repetindo a carreira. Um tricô. Laço pra tricô. Faço dois pontos tricô. Fio lá atrás. Dois juntos em meia. Seis pontos meia, que é da trança. Três, quatro, cinco, seis. Fiz os seis pontos, eu já laço a agulha. E aqui, olha, nós estamos aumentando esses pontos centrais em meia. Então, nessa carreira, nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco. Laço a agulha e faço seis pontos meia, que é da outra trança. Cinco, seis. Finalizou os pontos da trança, você já faz o mate. Tiro um ponto sem fazer, faço ponto meia, passo ele por cima. Trago o fio à frente, dois pontos tricô. Laço a agulha. E finalizo com um tricô. Viro o trabalho, volto tudo em tricô. Mostrando pra vocês, olha, como está ficando. Então, agora, nós vamos repetir essas carreiras. Aumentando aqui no início e aumentando aqui depois da trança e antes da trança. Então, eu vou fazer onze carreiras contando o avesso. A primeira carreira do avesso, onde eu cruzei essa trança, quando eu virei o trabalho, que eu voltei o avesso, eu já conto. Então, eu vou fazer onze carreiras pra depois eu cruzar novamente a trança. Mas eu volto mostrar pra vocês como está ficando o trabalho. Cheguei aqui na altura que eu preciso pra cruzar novamente a trança. Como referências pra vocês, eu tenho trinta e cinco pontos na agulha. E também aqui, olha, pra vocês se localizarem, um, dois, três, quatro, cinco, seis buraquinhos, tá? Então, quando você tiver seis buraquinhos, trinta e cinco pontos na agulha, é a hora da gente cruzar novamente a trança. Então, vamos lá. Vou fazer o pontinho tricô, laço a agulha, dois pontos tricô. Aqui eu vou fazer, olha, os dois pontos juntos em meia. E aqui nós vamos cruzar a trança. Vou tirar um, dois, três, deixo atrás, faço três pontinhos meia. Agora, eu trabalho os da agulha auxiliar, também em meia. Laço a agulha e sigo em pontos meia até chegar lá na outra trança. Olha, chegando aqui, faço a laçada e vamos cruzar a trança. Agora, eu tiro três pontos e coloco a minha frente. Faço três pontos meia. Faço os três meia da agulha auxiliar. Faço o mate simples logo em seguida da trança. Dois pontos tricô, laço a agulha e finalizo a carreira com um ponto tricô. Viro o meu trabalho e volto tudo em tricô. Voltei o avesso depois que eu cruzei a trança. Quero mostrar pra vocês, olha, como tá ficando. Tá? Então, agora, nós vamos repetir a mesma quantidade de carreiras pra cruzar novamente essa trança. Mas, quando eu tiver, olha, entre uma trança e a outra, nesse espaço aqui, olha, quando eu tiver 21 pontos, eu volto mostrar pra vocês. Porque nós vamos encaixar outra trança aqui, tá? Mas, aqui, agora, nós vamos continuar repetindo essas carreiras, fazendo aqui o aumento, fazendo os dois pontos juntos. Depois da trança, eu laço, continuo tudo em pontos meia. Laço novamente, faço a trança, o mate simples e continuo fazendo o aumento aqui no final. Então, eu vou dar essa adiantada, quando eu tiver 21 pontos aqui no centro, eu volto com vocês. Quero mostrar pra vocês como tá ficando. E aqui, olha, de uma laçadinha a outra, eu tenho os 21 pontos. Então, eu contei 10 pontos, marquei, um no centro e mais 10 do outro lado. Porque aqui, nós vamos repetir o padrão da trança. Então, vamos lá. Aqui no início, vai permanecer tudo igual, só aqui que nós vamos encaixar outra trança. Então, vamos lá. Eu faço o ponto tricô, laço a agulha, dois pontos tricô. Faço dois pontos juntos, em meia, seis pontos da trança. Essa trança não tá na hora ainda da gente cruzar ela, tá? Então, vamos fazer os seis pontos. Quatro, cinco, seis. Aqui, olha, eu vou fazer a laçada, só que pra tricô. Vou trabalhar dois pontos tricô, um, dois. Coloco o fio lá atrás, vou repetir, olha, dois pontos juntos em meia. E vamos trabalhar os seis pontos da trança. Um, dois. Os seis pontos da trança. Chegando aqui no primeiro marcador. Aqui, ó, faço. Laço a agulha, faço o ponto do centro. E aí, eu tiro o marcador também. Laço novamente a agulha. Faço os seis pontos da trança. Seis pontos da trança. Então, agora aqui, eu tenho o mate simples. Trago o fio à frente. Dois pontos tricô. Laço a agulha. Faço seis pontos da trança. Seis, aqui temos, olha, o outro mate simples. Dois pontos tricô. Faço a laçada e finalizo com um ponto tricô. Então, nessa carreira, nós dividimos aqui onde vai nascer a outra trança, tá? Vou voltar tudo em tricô e seguimos a carreira. Estou do lado direito novamente. E aí, nós vamos repetir essa carreira. Então, eu faço tricô, laço, dois pontos tricô. Faço os dois juntos em meia. E os seis pontos da trança. Seis, aí vamos repetir, olha. Trago o fio à frente, laço a agulha. Vou fazer dois pontos tricô. Fio lá atrás, dois juntos em meia. E aqui, os seis meia da trança. Então, agora, olha, eu tenho aqui, olha, os três pontos centrais. Então, eu laço a agulha e vamos fazer três pontos meia. Laço novamente e sigo com os seis pontos da trança. E vamos repetindo tudo que fizemos de um lado, fazemos do outro, olha. Seis, desse lado, eu tenho um mate simples, tiro um ponto sem fazer, faço o próximo, derrubo. Fio a minha frente, dois pontos tricô. Fio lá atrás, laço a agulha, seis pontos meia dessa trança. Cinco, seis. O mate simples. Dois pontos tricô. Laço e finalizo a carreira. Viro o meu trabalho, volto tudo tricô, porque na próxima carreira nós já vamos fazer a trança. Estou do lado direito novamente, agora nós vamos cruzar essa trança, que é a primeira. E aqui, onde vai nascer a outra trança, também vamos cruzar, tudo do mesmo jeito. Então, vamos seguir a carreira. Vou fazer o ponto tricô, laço a agulha, dois pontos tricô. Fio lá atrás, dois pontos juntos em meia. Agora, eu vou tirar três pontos na agulha auxiliar. Vou colocar atrás do meu trabalho. E vamos fazer dois... Vamos fazer três pontos meia. E agora, os três da agulha auxiliar. Três. Trago o fio à frente, laço a agulha, e vamos fazer dois pontos tricô. Um, dois. Agora, eu tenho aqui dois pontos juntos em meia. E vamos cruzar a trança novamente da mesma maneira. Olha, tiro três pontos, coloco atrás do trabalho, faço três pontos meia. E agora, eu trabalho os três da agulha auxiliar. Um, dois, três. Então, aqui nasceu outra trança. Vou laçar a minha agulha, e vamos trabalhar os pontos centrais em meia. Agora, vamos novamente. Laço a agulha pra ponto meia, e vamos fazer a trança. Só que agora, do lado contrário. Tiro três, coloco a minha frente. E trabalho três pontos meia. Fio lá atrás, laço. Laço a agulha antes de fazer a trança, e fazemos a próxima, olha. Da mesma maneira, tiro três, coloco a minha frente. Trabalho três pontos. E faço esses pontos da agulha auxiliar. Dois. E três. Agora, eu tenho, olha, mais um mate simples. Fio à frente, dois pontos tricô. Laço a agulha, e finalizo com um ponto tricô. Vou virar meu trabalho, e volto tudo em tricô. Voltei à carreira do avesso, quero mostrar pra vocês como tá ficando, olha. Olha que legal onde nasceu a outra trança, e nós vamos seguir agora com essas duas tranças. Só que, quando eu tiver, olha, aqui no centro, nove pontos, nove pontos, tava aqui fazendo as minhas contas. Nove pontos aqui, olha, de uma trança pra outra, nós vamos fazer os pontos tricô, tá? Mas eu vou fazer ainda as carreiras que estão faltando. Quando eu tiver os nove pontos, eu tô só com sete, eu preciso de nove, pra depois a gente continuar o trabalho. Então, agora, olha, vou continuar essa carreira, que é só repetição agora. E volto com vocês. Vamos iniciar, olha, aqui o lado direito, fazendo tudo a mesma coisa, o pontinho, laço, dois tricô. Dois pontos juntos em meia, faço a trança. Fio à frente, dou a laçada, dois pontos tricô. Faço os dois juntos em meia. Aqui eu tenho a outra trança. Três, três, quatro, três, quatro. Agora, aqui nós vamos, olha, laço a agulha, vou fazer os dois pontos tricô. Aqui também, olha, eu vou fazer novamente dois pontos juntos. Laço a agulha e o ponto do centro em meia. Então, onde eu tenho, olha, aqueles nove pontos, eu fiz o seguinte. Depois dessa trança que nasceu aqui por último, eu fiz a laçada, fiz dois pontos tricô, dois juntos em meia. Lacei novamente e fiz um ponto, que é o do centro. Agora, nós vamos repetir desse lado. Laço a agulha. Faço o mate simples. Dois pontos tricô. Laço a agulha e aqui eu tenho a outra trança. Olha, seis. E aqui, a gente segue o padrão dos pontos, olha. Faço o mate. Dois pontos tricô. Fio lá atrás, laço a agulha pra meia. E aqui eu faço seis pontos meia dessa trança. Fiz os seis pontos. Faço mais um mate simples. Dois pontos tricô. Laço a agulha. E um ponto tricô pra finalizar a carreira. Viro o meu trabalho. Volto tudo pontos tricô. Quero mostrar pra vocês como está ficando. Então, na verdade, vai ser um barrado nesse chale. E aqui eu vou ter esse padrão de duas tranças. E aqui, olha, no ponto do centro, agora a gente não vai trabalhar mais nada. Vai ser somente esses pontos tricô. E aqui no centro, olha, eu já tenho três pontinhos. E sempre agora ele vai aumentar, que aqui vai nascer somente pontos meia. Tá? Mas eu vou fazer mais uma carreira pra você entender o que eu estou fazendo. A trança vai permanecer as duas, e aqui só vai seguir esse padrão. Que, na verdade, todas essas laçadas que eu estou fazendo, é só pra definir o desenho. Porque o aumento mesmo é somente essa laçada nas duas laterais, tá? Então, quando aumentar os pontos, vai ser somente dois pontinhos em cada carreira do lado direito. Então, olha, sempre vai permanecer esse pontinho de borda. Eu laço a agulha, faço os dois tricôs. E antes de fazer os pontos da trança, eu tenho dois pontos juntos em meia. Aí, eu sigo os pontos da trança, que são seis. Finalizei essa trança, eu já trago o fio à frente, e vou fazer a laçada. Porque eu tenho dois pontos tricô, os dois juntos em meia, e a trança novamente, que são seis pontos. Cinco, seis. Então, aqui, olha, eu cheguei no centro. Então, o que que eu vou fazer? A laçada, depois da trança, dois pontos tricô. Dois juntos em meia. Laço a agulha pra ponto meia. E sigo os pontos centrais. Que, no momento, eu tenho somente três. Então, esses pontos, eles vão aumentando, tá? Fiz os três pontos centrais, laço a agulha, faço o mate simples. Trago o fio à frente, dois pontos tricô. E tenho seis pontos dessa trança. E aqui, olha, é o mesmo que nós fizemos do outro lado. Só que, em vez de pegar dois pontos juntos, eu estou pegando em mate simples. Tiro sem fazer, faço o próximo. E tiro. Trago o fio à frente, dois pontos tricô. Fio lá atrás, laço a agulha. E sigo. Aonde eu tenho os seis pontos da trança. Vamos finalizar com um mate simples. Fio à frente, dois pontos tricô. Tá vendo? Olha, dois tricô. Laço a agulha e finalizo o último ponto em tricô. O avesso não tem segredo, é tudo tricô. Então, agora, vai ser carreiras repetidas. A única coisa que vai aumentar são esses pontos centrais, tá vendo? Então, aqui, olha, depois desses dois pontos tricô e os dois juntos, a gente laça e aqui vai aumentando esse padrão de pontos meia, tá? Então, vamos dar mais uma adiantada pra você visualizar o efeito dessas tranças. Olha, da onde eu iniciei, aqui do bico, eu trabalhei 72 centímetros, medindo do bico numa linha reta. E aqui, aonde eu estou parada, eu tenho 72 centímetros. Agora, eu vou continuar aqui, fazendo carreiras de tricô, direito e avesso, pra gente poder fazer uma borda pra finalizar o chale, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos, olha, fazendo pontos tricô. Não tem mais aumentos, a gente encerra aqui o desenho e continuamos tricô do direito e do avesso, tá? Então, vamos lá, dar uma adiantada, que assim, quando eu for finalizar, eu vou medir essa parte superior do chale, quanto vai dar a metragem, tá? Então, vou fazer as carreiras e já volto com vocês. Eu fiz seis carreiras de tricô, um total de três cordões. E tenho na agulha 157 pontos. Agora, eu vou arrematar todos esses pontos. Então, eu vou fazer, olha, dois pontos tricô, pego o primeiro, passo por cima. Faço mais um ponto tricô, pego o primeiro, passo por cima. E assim, vamos, tá? Até eu arrematar todos os pontos. Tomando bastante cuidado de você não ajustar muito esses pontos, porque eles têm que ficar, olha, bem flexível. Senão, ele vai encolher o chale na parte superior, tá? Então, deixa bem soltinho. Finalizei, olha, todo o arremate, ficou bem flexível, olha, vocês percebem? Então, aqui uma dica. Se você quiser fazer um acabamento em crochê, tipo ponto segredo, ou então, correntinhas e pontos baixos, e depois você colocar franjas nessas correntinhas, também fica bacana, tá? Mas eu vou cortar esse fio, porque eu vou colocar tassel nas pontas. Olha, deixei longuinho, pra depois a gente utilizar. Então, eu vou fazer três tassel e vou mostrar pra vocês. Quero mostrar pra vocês como eu faço o meu tassel. Eu pego uma capinha de CD, coloco o fio, olha, deixo a pontinha aqui na parte de baixo, e vou enrolar vinte vezes. Enrolei, olha, vinte vezes, agora eu corto o fiozinho aqui na parte de baixo também. Pego, olha, um outro fio, e coloco na agulha de tapeçaria dobrado, tá vendo? Olha, que fica essa argolinha. Venho aqui, olha, na parte de cima. Cuidado pra não pegar os fios. Passo aqui, olha, e prendo nessa argolinha. Agora, a gente tira. Ajeito bem os fiozinhos aqui, olha. Agora, eu pego um outro fio, um pouco mais longo, e faço, olha, uma argolinha aqui também, tá vendo? Olha, deixo uma pontinha, posiciono aqui, olha, certinho. Deixo essa argolinha, olha, na parte de cima, aí eu pego essa ponta maior, e vamos aqui, ó, enrolar. Deixa eu tirar esse... Olha, deixo a argolinha, e vou enrolar aqui, olha. Bem justinho. Várias vezes, que vai ficar essa parte aqui, olha. Vamos enrolando. Enrolou mais ou menos umas dez vezes. Aí, você vem, olha, com a pontinha que você enrolou, passa dentro dessa argolinha. Olha, passou dentro da argolinha, e essa ponta que você deixou aqui sobrando, você começa a puxar, olha. Vai puxando, o nozinho, olha, entra dentro desse, de onde você enrolou, tá vendo? Aí, você pode cortar. Dá mais uma puxadinha, que o nozinho entra lá dentro. O que que acontece? Olha, o seu tassel fica bem bacana, e não fica com um nó aparente, tá vendo? Aí, você vai vir aqui, abrir todas essas argolinhas. Abriu todas as argolinhas, acerta bem aqui, e dá uma paradinha nos fios. Olha, aí, o tassel ficou pronto. Fica bem interessante, porque não fica aquele nozinho aparente, tá? E agora, vamos colocar lá no chale. Estou com os três tassel prontos. Agora, vamos lá, olha, com a agulha de tapeçaria, eu vou vir aqui no bico, olha. Vou entrar lá, eu passo novamente pelo tassel. Você pode deixar, olha, você pode vir aqui de novo. Dá aquela torcidinha, olha, pelo cordãozinho que você vai deixar. Entra novamente lá no chale. E aqui, você vai do lado avesso, você vai finalizar esse fio. Aí, eu tiro um da agulha, passo novamente pela trama, e aqui eu dou um nozinho. E aí, a gente já pode cortar rente. Olha, feito isso, você pode cortar. E agora, é só colocar... Os outros dois nas outras pontas. Já coloquei, olha, os três tassel. Agora, eu quero passar uma dica pra vocês bem bacana, tá? Vocês percebem, ó, que aqui, ele dá uma virada pra dentro, tá vendo? Olha, a ponta. Então, o que eu aconselho vocês fazerem, pra ele ficar certinho, ó, viradinho, é a gente blocar. Então, eu vou explicar pra vocês como você vai blocar o seu chale. Toda peça que você tiver, que ele dá essa enroladinha. Então, você vai fazer isso. Olha, como o chale é grande, nós vamos fazer por etapa. Então, você vai pegar, olha, uma toalha, ou um pedaço de EVA, o que você tiver que seja bem plano. E aí, você vai, olha, colocar os alfinetinhos, pra deixar ele bem certinho. E você vai fazer essa parte, ó, pra você blocar somente as pontas. Não precisa fazer na parte onde você trabalhou só ponto em meia, ó. Deixando certinho, você vai pegar o ferro a vapor, tá? Bem quente. E vem colocando o ferro a vapor. Não passar. Só colocando o ferro a vapor. Então, em cada parte que você estiver colocando o ferro, você deixa de dois minutos. De um a dois minutos, você deixa. Aí, você vai pra uma outra parte. E você vai colocando o ferro a vapor. Não passa, tá? Só encosta. Que aí, o vapor vai saindo e vai deixar a peça retinha. Falar a verdade pra vocês, eu não vou fazer porque eu não uso ferro a vapor. Eu só trabalho com ferro normal, tá? Então, mas pra você blocar, é dessa maneira. Deixou, porque o vapor vai umedecer um pouco a peça e vai deixar ela certinha. De repente, você tirou, ele deu uma enroladinha, volta lá novamente. Aí, você vem na outra parte e faz a mesma coisa. Dos dois lados. Você vai ver que a sua peça vai ficar retinha. Bem bacana. Aí, não volta mais a virar pro lado de dentro, tá? É uma dica que você pode utilizar em várias peças que você fizer e ela enrolar, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado do chale e dessas dicas. E até o nosso próximo vídeo.